Bêçame, bêçame muito Como se foi esta noite, a última vez Bêçame, bêçame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Bêçame, bêçame muito Como se foi esta noite, a última vez Bêçame, bêçame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Quero tenerte muito perto, perderte mais Verte junto a mim, isso que sabe amanhã Eu já estou longe, muito longe de aqui Bêçame, bêçame muito Como se foi esta noite, a última vez Bêçame, bêçame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Bêçame, bêçame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Eu já estou longe Eu já estou longe Eu já estou longe Eu já estou longe Eu já estou longe